Atenção você logista que trabalha com veículos seminovos, seja caminhão, ônibus ou van. Você quer oferecer um serviço de qualidade para o seu cliente? Então, veículos usados você manda aqui para a evolução diesel em Fortaleza, no Ceará, não é isso Eduardo? É isso sim, Zé. No caso a gente já tem um checklist pronto, que a gente pega um veículo desse, aí vai em suspensão, que a gente examina molas, amortecedores, folga de roda, embuchamento, aí vem para toda a troca de óleo, motor, caixa diferencial, todos os filtros, parte de correia também, a gente examina rolamento de esticador, rolamento de alternador, se tem alguma coisa já fazendo barulho, parte de iluminação, já vê todas as lanternas, faróis, questão de falhas, a gente coloca o computador, já faz o mapeamento. Falhas no painel também é verificado? Verificado, a gente coloca o equipamento, faz o rastreamento, vê a situação do veículo, com falhas passadas, se tinha falha de pressão de combustível, a situação do filtro, a gente já consegue ter uma análise, se o filtro é trocado frequente, então daí o cliente já sai com o carro pronto para rodar e tranquilo, sabendo do produto que está recebendo. É isso aí, você lojista aqui de Fortaleza, no Ceará, não perca tempo, Traga seus veículos usados, semi-novos, aqui para a Evolução Diesel e ofereça para o seu cliente, que vai comprar o teu veículo, a garantia, o conforto e a segurança de um produto de qualidade que você tem a oferecer e seu cliente merece. Está valendo com o Zaneto Furtado, oferecimento... Evolução Diesel, gerenciamento eletrônico e mecânica em geral é com a Evolução Diesel. Forza a sua concessionária Iveco Caminhões e Ônibus no Ceará. JNA Refrigeração Automotiva. VB Caminhões e Transportes, sua satisfação é o nosso negócio. Forte Mola, a força do seu caminhão. E Diesel Peças, aqui qualidade, variedade e preço justo caminham juntos. Grupo Cardão Nordeste. Ceará Caminhões.